Não exclui quem demonstrou interesse em participar das câmaras, ou então nós vamos começar aqui excluindo o colega José Laéris, que é uma injustiça com o colega. A situação de Laéris não tem nada a ver com o exército. Outra coisa, qual o interesse jurídico de V. Exª aqui a defender interesses contrários ao interesse do doutor Joaquim? Só o doutor Joaquim não tem nada a ver com o exército, o doutor Joaquim nem está manifestado. Eu nem sei para o interesse do processo legal. Aqui, senhor presidente, não é a primeira pela ilegalidade. Do ato de V. Exª, esse paixão radical, eu gostaria que V. Exª respeitasse a direção dos trabalhos. O conselheiro Nicolás está falando, estou ouvindo. São V. Exª respeitadas a direção dos trabalhos. Mas V. Exª respeitadas a direção dos trabalhos. Estou falando com V. Exª isso. V. Exª, Nicolás, há uma questão de preferência. A preferência não exclui o colega Joaquim. A preferência, inclusive, se for tomado nesse sentido, vai excluir o colega Laéris. Porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu vou colocar em votação essa questão. Posso sentar o ponto de vista, senhor presidente? Óbvio. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega... Não, bagunça, V. Exª também, que é ferido quando o colega estava falando. Então, se V. Exª quer respeito, me respeite também. V. Exª não é digno de respeito. Não chegue perto de mim. Não chegue perto de mim. Não chegue perto de mim. Música